Um discípulo foi ao mestre para saber sobre Deus, para saber sobre os mistérios do céu e da terra. Estava chovendo, ele chegou na porta do eremitério, deixou o chinelo, deixou o guarda-chuva e entrou. E quando ele se sentou diante do mestre e fez as perguntas filosóficas que ele queria, o mestre disse a ele, só um minuto, antes de eu lhe responder sobre o céu, a terra e Deus, me diga, você deixou o seu chinelo do lado direito ou esquerdo do guarda-chuva? E o discípulo olhou e falou, mestre, não sei, não me lembro de que lado eu deixei, mas que bobagem é essa? Isso não tem importância. Aí o mestre riu e falou para ele, então volte para a tua casa, porque você não está pronto para ouvir sobre os mistérios de Deus. Se você considera que existe um único detalhe nesse universo sem importância, como você pode querer captar as grandes verdades? Então o que nós aprendemos? Que cada detalhe, lembra da minha frase, em tudo e em todos vejo Deus? O caminho da meditação é o caminho da atenção plena, viver aqui e agora, com atenção, não tem nada a ver com viver tenso, preocupado, vigiando. É viver vigilante no sentido de atenção. E aí eu dou atenção para cada mínimo detalhe, por entender que absolutamente em tudo está a presença de Deus. Que é Deus que se esconde na folhinha de relva, que é Deus que se esconde na pessoa que está na minha frente, que é Deus que se esconde em cada ato meu. E aí cada ato eu o sacralizo, eu ajo com a presença, com a consciência divina. Então eu começo a ficar muito atento naquilo que eu faço, atento no pequeno, porque através do pequeno nós vamos conseguir chegar no grande. Nós ainda somos finitos, pequenininhos, nosso cérebro físico não consegue abarcar as grandes verdades. Mas aquilo que é transcendente em nós, que é a presença divina em nós, abarca o todo. Mas para isso eu preciso olhar os detalhes da minha vida, olhar os pequenos sinais, estar atento, grato e reverente. Pisar o solo como quem pisa o céu, abraçar cada pessoa como quem está abraçando a presença divina. E aí sim, eu estarei apto para me tornar discípulo da vida e realmente aprender sobre as grandes verdades. Namastê.